Rodada NBA começando, Gabriela, e como a gente é zicado, tudo que a gente fala acontece o oposto desse rodada. Óbvio, né, Bruno? A gente, como dizem os chozeiros, a gente é pago pra errar. Tá tudo bem, Bruno. Nossa senhora. Não, mas não aconteceu tanta coisa errada, não. Não aconteceu tanta coisa errada, nós vamos falar das oito séries. Temos aqui séries importantes pra falar, tipo Milwaukee e Miami, que o Milwaukee tem o de 4 a 0. Passou o rolo. Foi muito importante, muito relevante. Eu acho que Milwaukee aprendeu, né, que não é pra ficar com a bola na mão do Yannis, né? Acho que essa lição foi aprendida. Glória. E agora vai esperar Nets e Boston, né? Quer dizer, Nets. Nossa, mas calma, Gabriela. Vamos, Bruno. Eu já tô... Não precisa ser tão crítica assim. Calma, deixa a gente dar uma esperança aí. Deixa a gente falar, não, mas o Boston tem uma mínima chance. Falando rapidinho da série, mérito total, né, do Bucks. O Miami já não vinha bem essa temporada regular, a gente já tinha falado bastante sobre isso e não conseguiu ganhar um joguinho sequer em cima do Bucks. Então, pra mim, vitória mais que merecida. E aí, vamos esperar aí o resultado de Brooklyn e nosso querido amigo Boston Celtics, que provavelmente vai dar Brooklyn e vai ser muito legal. Essa é uma série que vai ser legal de este time. Milwaukee Bucks e Brooklyn Nets. Vai ser tipo 4 a 0 pro Brooklyn Nets. Cheers! Falando rapidinho aqui do... Deixa eu pegar aqui, deixa eu ter aberto. Brooklyn Nets e Miami, que tem um... E Boston. A gente... Logo depois que a gente falou do rodada, né, no último rodada, o Boston ganhou. Óbvio. Colteiro fazendo 50 pontos, óbvio. É sempre assim, né? Colteiro que vai ver pro gol do State Warriors. Eu estou contratando ele. Eu estou contratando ele. Emocionado. Fechado. Aí, no segundo jogo, na casa do... Do que que aconteceu? Houve uma união daquele trio magnífico. Eu queria... Eu trouxe aqui os números porque é muito engraçado. 42 pontos pro Kevin Durant. 39 pontos pro Kyrie Irving. E 23 pro James Harden. Vamos trabalhar matemática agora? 42 mais 23 dá 65. 65 mais 39 dá 99... Dá quase 100 pontos. 104 pontos. 104 pontos de 141 do Brooklyn Nets. É isso. É muito forte, né? Quando eles engatam é um problema mesmo. É muita eficiência, né? Tipo, é muita eficiência em arremesso. Então é um problema. Eu não sei como que para o time do Nets, assim. Em uma melhor de 7. O Brooklyn Nets, eu acho que para você eliminar ele, sem ser no soco... É... Lesão. Não, aí não. Aí eu não gosto de brincar nessa aí. Eu gosto do soco. Do soco é melhorzinho. Vamos no soco. Aí te para os caras, os caras são expulsos. Mas eu acho que o Brooklyn Nets, eles têm um problema. Que é... Eles não defendem muito bem. Tanto que eles tomam muito ponto. Porra, mas... Ontem o jogo foi 141 a 126. Eu acho que o grande segredo é você anular o ataque deles. Anular o ataque deles. Anular. Fazer o Harden, fazer 30. É o único jeito. É, é o único jeito. Não tem o que fazer, gente. Sério, real. É... Então, assim, para ficar legal contra o Brooklyn, precisa de um time taticamente... Um time bom taticamente ali na parte defensiva. É. Que era o Spurs. Porque o time pode atacar bem. O time pode atacar... Ah, lá vem a Gabriela. Eu falei... Eu falei, já ri. Era o Spurs, mas... É... Mas não tem como agora. E mesmo assim, mesmo com tudo isso, o Flamengo Teiro ontem fez 40 pontos mesmo assim, tá? Só queria reforçar isso. Fala de mais um jogo aí, Gabriela. Não, vamos falar do super jogo, super sério também, em Philadelphia e Washington, que tá 3 a 0. Em bidão, esse último jogo, 36 pontos. Saiu ovacionado a MVP. O cara tá como? Voando. Mas já rolou a votação, tá? De MVP. Não conta agora, tá? Não vai achando que agora conta. Agora conta pras finais. Então, ele já tá com o pezinho lá. Porque o Philadelphia não veio pra brincar também, não. Esses playoffs já vai eliminar aí, muito provavelmente, 4 a 0 o Washington. E aí, o que eu quero falar é que a sacada de você terminar com 4 a 0, que nem o Milwaukee. O Milwaukee vai ter uma semana, pelo menos, aí, de folga pra eles recuperarem, treinarem. Porque, né, o Nets ainda joga o próximo jogo. Se empatar... Bom, enfim, se eles perderam um jogo, ainda tem outro, mas não vão. E o Philadelphia também. Então, vão ser times que vão estar descansados. O que é ótimo. Não, e tem um... Você falou do negócio do MVP. MVP, você sabe se o... Vai que vai ser esse ano? Se ele... Acho que não vai ter o evento, né? Não, não vai ter. Tanto é que eles estão soltando, né, aos poucos. Se bem que... Provavelmente, o do MVP, eles vão soltar perto, eles vão soltar antes das finais. É. Que era, geralmente, quando era o evento. O evento era entre as finais, pós-finais de conferência, antes das finais. A gente vai saber só nessa época aí, quem vai ser o verdadeiro MVP. Que nós sabemos quem é. Que coitado, estão penando lá com o Portland. Próximo jogo, você já citou aí. Fala aí. Ai, Denver e Portland. 2x2 na série. O Denver, gente. Eita, eu nem sei. Mas, bom, vamos falar de gente que... Bom, vamos falar de Portland. Norman Powell, 29 pontos. Também saiu ovacionado. CJ McCollum, 21 pontos. E aí, eles abriram. Não teve nem jogo esse último, assim. Porque eles abriram 33 pontos no final. Tanto é que o Lillard pôde sentar no banco e ficar no último quarto descansando. O que você mais quer de um cara como o Lillard? Sente no banquinho, fique lá. E 2x2, gente. A série tá aberta. Eu achava que o Denver ia levar, ia jogar bem. Mas, sei não. Eu acho que das séries que... Dessas séries, acho que essa é a que tem mais tendência. a ir pro jogo 7 do que as outras, assim. O Portland é chato de jogar, né? Todos os playoffs, eles são, tipo... Pum, eles sempre pegam um... Eles sempre tem aquele jogo que você fala... Pô, pelo amor de Deus. Não sei. É o Lillard. Eu acho que a última eliminação... Acho que a última eliminação deles em playoffs que foi fácil foi aquela contra o Golden State, quando acho que o Golden State ainda tinha o Kevin Durant. Olha lá. Foi o super time. Entendi. Eu acho que essa foi a última. Que eles foram eliminados. Porque o resto é tudo isso aí. que você tá falando. É muito chato. Mas, assim... O time que sai de uma série vencedora com o Portland, sai com uma bagagem de playoffs, assim, tipo... Tipo, tomo bem. Tão aqui. Porque é muito difícil. Eu só fico chateado que o técnico do Portland, ele deixa um pouco a desejar, eu acho. Acho que o Lillard merecia alguém melhor. Falando aí de outra série aí, a gente tem essa seriezinha aqui que começou... Que o Memphis aí, grande surpresinha dos playoffs. Eu acho que era o time que todo mundo menos dava valor. E tá realmente incomodando o Tajess. Então a série tá 2x1, o Tajess ganhou o último jogo. Destaques aí pra Donovan Mitchell com 29 pontos, Mike Collin com 27. Mas eu queria falar um pouco do Dylan Brooks. Mais do que do Jamoran, que terminou o jogo com 28 pontos. O Dylan Brooks terminou com 27 pontos. E como esse cara evoluiu, claramente, ele evoluiu muito bem. Eu acho que depois que ele anulou o Stephen Curry, eu acho que ali na cabeça dele, ele entendeu que ele joga muito e ele pode anular o que ele quiser depois disso. Então, tá jogando muito bem. Não vai ser 4x1, não, viu? Será? Acho que vai ser sim. Eu assisti o jogo, eu assisti o jogo do Tajess e do Memphis. Não vai ser 4x1. Você pode colocar um 4x2 aí e se vacilar um 4x3. Não, acho que fecha. Não, pelo amor de Deus. Eu achava que o Memphis ia ser mais tranquilo, mas não tá sendo, não. Não vai ser fácil, não. Vamos falar de uma série legal? Não, vamos. Da série que todo mundo quer ouvir, da série que todo mundo quer ver sua reação. Da série que tá todo mundo esperando. Porque tava 2x0 em Los Angeles, pro Dallas. E aí, pra quem não sabe, eu tô falando de Clippers e Dallas, tá? Pra quem não sabe. Clippers e Dallas. Tava 2x0 para o Dallas em Elenco. Aí, eles foram jogar em Dallas. Aí, na última rodada, a Gabriela falou 4x0. 4x0. Não, eu tinha esquecido. Eu tinha esquecido. Eu falei... Eu tinha falado 4x2, se eu não me engano. Eu falei que o Clippers ganhava uma, e aí o Dallas ganhava outra. Ia pra Los Angeles, o Clippers ganhava em Los Angeles e acabava em Dallas. Eu esqueci, Bruno. Eu quero só aqui me retratar, antes de terminar. que eu esqueci que o Dallas não joga bem em casa. Eu esqueci. Eles não ganham em casa. Eu tinha completamente esquecido. É isso. E aí, o Dallas, com uma grande oportunidade, conseguiu pegar 2 mandos de quadra do Clippers. Foi lá e devolveu tudo. E agora? É isso. Ele falou, toma. Na sua casa eu tirei de você, pra eu te devolver aqui na minha casa. Só. Foi isso. E é muito doido, assim. Eu? E no primeiro jogo, você via a raiva dos jogadores, do Clippers, que eles estavam, eles queriam, porque queriam ganhar o jogo, queria. Nos dois jogos, tipo, Dallas não, Dallas não apareceu. Essa é a verdade. A verdade é que o Kawhi Leonard, que terminou esse último jogo com 29 pontos, deitou. 11 de 15, 2 de 3, de 3 pontos. Jogo muito bem. Ó, se a gente falar, vamos falar aqui, Dallas, quem fez mais pontos aqui foi o Luka, com 19 pontos. Depois tem 18 do Porzins e 12. de Maria Novich. É isso. Eu quero falar que eu me revolto com o Porzingis. Ele é muito... Sério, gente, vamos ter que falar sobre isso aqui. Ele é muito... Como que chama? Sobreestimado? Ele é muito. Porque ele não... Ele pegou 5 rebotes, Bruno. Ele pegou 5 rebotes. Um cara do tamanho que esse homem. 5 rebotes. A temporada inteira... Ele é armador? É, tem mais de 20 e pega 5 rebotes. Eu sei que ele assinou um contrato aí gigantesco e eu acho que eles vão tentar trocar ele de alguma forma. Eu não sei como. Porque, tipo, não dá. Não dá. Não dá. Assim, é... É inviável. Eu sei que eu torço pro menino Don't, mas não faz. E aí ele já... Esse jogo ele machucou, né? O que que ele tava com o pescoço já meio duro, não sei o quê. E aí não tem, né, cara? Você tem que ir com o Kawhi Leonard e o Paul George que jogou pra caramba esses dois jogos. Então, assim, não tem o que fazer. E aí o cara que tem que te ajudar não ajuda, mano. Pega 5 rebotes. Você tá louco. Você não tem como ganhar um jogo desse, não. A verdade é que esse jogo, essa série, é a série dos que não querem vencer. A gente sabe. Porque o Clippers tem o dom de não querer vencer e o Dallas tem o dom de não querer vencer. Meu Deus! Então, eu não esperava que isso ia acontecer. Mas agora um 4x3 é compreensível. Totalmente. E o pior de tudo, o que deixou ruim pra Dallas é o seguinte, que agora volta pra LA. Exato. Então, assim, se o Clippers ganhar, o Dallas tá ferrado. Então, assim, eu acho que agora esse jogo é meio que crucial pra ver quem provavelmente vai ganhar a série. Então, boa sorte, Dallas. E parabéns pro Clippers. Gente, o Clippers tem que ganhar. Que tirou os dois jogos. E o Clippers tem que ganhar, né? É isso. Ele precisa ganhar esse jogo. Eu esqueci de fazer um comentário, Gabriela. Eu vou fazer agora antes de você falar do próximo jogo. Que você viu que Kyrie Irving pisou no escudo de Boston? Não. Você viu que tá aí? Não. Ele pisou quando acabou o jogo. Ele foi cumprimentar. Porque ele foi muito xingado quando ele jogou em Boston agora, né? Então, a torcida pegou muito no pé dele e tudo mais. E aí, na hora que foi, ele cumprimentou todo mundo. Aí ele chegou ali no meiozinho, assim, do ginásio, assim. Aí ele olhou assim. Aí ele levantou o pé, assim, deu um pisão forte, assim, e puxou, assim, e saiu. Ele tem parafusamento, assim. E aí, um torcedor tacou uma garrafinha nele. O torcedor localizaram o torcedor e mandaram ele pra fora do ginásio. É, mas o jogo tinha acabado já. Isso foi no fim do jogo. Realmente, agora ele selou aquela amizade gostosa com o Boston Celtics. Você tem que ser muito... Vai, Gabriela. Muito sem noção de pisar no escudo do Boston, né? Tipo, do Boston. Do Boston. Não dá. Próximo jogo e o que mais importa? Lakers e Phoenix. Ou Laker Nation? Laker Nation? Não sei não, hein? Não sei não, hein? Tô achando aí que... É o que a gente fala, né? Como essas lesões. O Lakers precisa de uns três meses pra recuperar o Anthony Davis. Sem o Anthony Davis, eles não conseguem, gente. Lebron James não dá, gente. No volume que é contra o time do Phoenix e com o Chris Paul que jogou com 18 pontos que foi maravilhoso que ele chegou pro... O técnico não ia colocar ele nesse jogo. Ele falou pro técnico, falou, deixa eu jogar e se eu tiver atrapalhando, você me tira. Pode me tirar. E ele falou pros companheiros de equipe, se vocês sentirem que eu não tô dando o meu melhor e tô atrapalhando o rolê, porque tem isso também, né? Às vezes o cara quer jogar e quer ficar em quadra e ficar atrapalhando. E aí ele jogou pra cara. E aí, Fih, não tem como. Com o Chris Paul jogando dessa forma no volume que o Phoenix faz sem Anthony Davis... É, eu fico chateado pelo de sempre, né? É. Série boa, série tudo pra... pra ter um jogo sete e aí o Lakers perde o principal jogador deles que pode estragar a série mesmo. Que o Phoenix agora pode matar nos próximos dois jogos. Essa é a verdade. Isso pode acontecer. Não é simples, não é fácil, mas se o Anthony Davis não voltar, não, aí eu acho que a vaca deitou mesmo pra cima do... E eu não sei, porque é virilha. Porque é virilha, gente. Virilha não é tão simples assim, não. Eu fico chateado, eu espero que ele volte, porque eu quero o jogo sete. Falando no... Em jogo sete, eu tava fazendo um comparativo aqui das duas conferências, né? A gente tem na conferência leste, 3x0, né? Philadelphia e Washington, 3x1, você já vai falar aí do Knicks e do Atlanta, 4x0 do Milwaukee e do Miami, 3x1 do Brooklyn, ou seja, já são séries que já estão próximos a fechar, já tá. Tudo já tá no terceiro, já com três vitórias. Aí você vem pro Oeste, 2x1 pro Utah, 2x2 Clippers e Dallas, 2x2 Denver e Portland, 2x2 Lakers e Phoenix. Aonde é mais competitivo? Pois é, exatamente. Falou e disse, Bruno, com dados, com dados da realidade. Eu gosto assim. Números. Números da realidade. Números não vem. E último jogo, Atlanta e New York Knicks. O Young? Chamou pra gente. Isso tá ganhando respeito cada vez mais. Ó, 27 pontinhos. É que sabe o que acontece? Eu acho que tem esse hype, né, com o Nova York, né? Todo mundo gosta de jogar contra o Nova York. Vide, Colby, Vide, Michael Jordan. A história, né? A E.T. Young quer também essa onde a surfada ele vai forçando nas coisas. Fica um pouco irritadinha com isso, sabe? Tipo, oi... Baixa um pouquinho a bola. Mas tudo bem, é do jogo. Eu entendo. O moleque não tá desrespeitando ninguém no sentido, sabe? Sendo muito escroto. É do jogo. Tá tudo certo. E assim que funciona o cara tá jogando bem. Vida que segue. Eu não sei porque tem todo esse hype com o Nova York, né? Não faz nada. É, agora... Há 14 anos não faz nada. Chegou no playoff e não faz nada também. Não faz nada. Nova York hype. Nova York. Vou ganhar no Metsch Square Garden. Ganha não, né? Parece aquele meme. O meme da pessoa mexendo com o Varetinha, sabe? A pessoa me... Vai, né? Vai, faz alguma coisa. Tá 3x1, né? Então assim, agora ele tem que ganhar em Nova York de qualquer forma. Nesse jogo o Atlanta já abriu uma baita vantagem já no terceiro quarto. Todos os jogadores, praticamente todos os jogadores do Atlanta pontuaram. Assim, já no quarto... Não, já no terceiro jogo não tinha o que fazer. Nova York já podia jogar até hoje que eles vinham ganhar esse jogo. Nesse de ontem também. Antes não. Antes de ontem. Não, também. Não dava. Porque o Atlanta todo mundo pontuou, gente. Tem 6, 7 jogadores com mais de 10 pontos. Não tem... O volume é muito grande então não sei. E eu acho que Trey quer encerrar a série ganhando lá, hein? Vai ser legal. Ah, esse jogo vai ser legal porque esse é um jogo importante. A transição vai xingar muito o Trey Young e é legal ver como um jogador novo assim, ele não ele não sentiu a pressão. Isso é legal. Qualquer um ali poderia sentir a pressão e não conseguir mais jogar sofrer a marcação e tal. E ele não sentia a pressão e é legal, mas beleza. Vamos também colocar um ponto aí que é o New York Knicks. Que não é um time ruim mas também não é um dos melhores times da Conferência Leste. Vamos ver assim que ele passar aí que eles podem... Se o Atlanta passar aí provavelmente vai pegar o Filadélfia e aí é o Trusquinha aí. Aí vamos ver o Filadélfia e o Atlanta. Mas eu acho que o Atlanta é um time que a gente comenta aí desde o início da temporada que é um time bom um time forte e tem tudo pra... Eu acho que é um time que tem tudo pra chegar em final de conferência assim, tirar o Filadélfia. Tem um elenco muito bom. Depois trocou de técnico e começaram a andar muito bem. Você não tá acreditando não, o que eu falo. Mas eu acredito, tá? É por quê? Por quê? Sabe por que eu acredito? Primeiro, porque o Filadélfia ele precisa se provar ainda pra mim. Ganhar do Washington pra mim é tranquilo. Mas o Filadélfia a gente conhece o histórico deles. É, tem que nem o Milwaukee, né? Tem que nem o Milwaukee, né? Tem que nem o Milwaukee. Filadélfia e Milwaukee eles precisam se provar. Porque se eu tivesse que falar se a gente puxar o histórico dos últimos playoffs em teoria é Brooklyn e Atlanta a final de conferência. Então assim eles precisam provar que na hora do vamos ver é a hora que vai pegar um time bom. O Milwaukee não lembra não? O Milwaukee 4x0, 4x1 aí na hora que chegou na hora do vamos ver tomaram um pau. Uma virada. É a mesma coisa. Tô esperando aí agora espero ser surpreendido. Vou ficar chateadão assim, se chega o Filadélfia chega e toma um 4x1 de um Atlanta aí. Aí eu falo nossa, que legal fizeram tudo isso de novo pra chegar na hora e tomar um pau. Ou um 4x0 do Brooklyn. Ou, é, do... Mas... Mas falando aí de Nova York eu preciso falar que meu eterno amor pro Derrick Rose continua. Ninguém gosta dele. Ninguém gosta em Derrick Rose não. Ninguém fala nada pro homem não. Nova York tem muita gente reclamando eu vi que os torcedores também, o Bravinhos e tal mas, cara, vamos ser realistas. O time de Nova York começou agora a andar então, assim, tem aí agora provavelmente nos próximos anos é um time que provavelmente vai manter aí os playoffs vai conseguir ir pros playoffs eu acho que agora só precisa ir se ajustando. Começou, voltou tem que agradecer que voltou. O time do Atlanta já se planejou melhor já então... Que agradecer que voltou. Ué, é verdade. Temos que agradecer que voltou. Não, agradecer que voltou. Tá tudo bem. Vamos falar aí, ó. Vamos listar aí desde que a gente faz o Chua vamos listar aí times que nem chegam nos playoffs Detroit Charlotte Orlando chega pra Orlando só fala Orlando só sobe assim olha aqui e fala pô, legal aqui, hein? Legal, legal. Valeu. Minnesota Sacramento são times que desde que a gente fez o Chua são times que o máximo que eles fizeram é ficar ali em sétimo ou oitavo entram nos playoffs e saem já na primeira rodada. Então agradeço aí eu acho que é um time que ainda vai dar muito trabalho aí nos próximos anos se 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 o General Manager não der uma grande de uma vacilada e perder aí aí o Julius quando finalmente o Julius Randall andou ele vai embora. É isso, Gabriela. Nossa, que rodada. Agora só vai diminuir os jogos, né? É muito triste. Agora só tende a diminuir os jogos estão diminuindo é legal porque cada vez mais nós temos bons jogos e é ruim porque tá na parte final, né? Na reta finalzinha e a gente vai ficar aqueles três meses sem a NBA, né? Batei a Olimpíada. Ah, falando em Olimpíada gostaria de fazer aqui uma citação aí um parabéns aí ao time de basquete 3x3 da seleção brasileira. A gente não se classificou infelizmente para as Olimpíadas mas fizeram um excelente jogo ontem contra a França que o time da França era muito bom. Cara, basquete, né? Detalhe. Detalhe, perderam por 8 pontos mas é legal ver cada vez mais a seleção evoluindo e tenho certeza que na próxima a gente vai estar lá e a gente já vai estar lá pra ganhar de metade. Um beijo! Deixa aí nos comentários aí o que você acha que vai passar se você discorda de alguma coisa da gente aí, se você acha que o New York Knicks vai virar se você acha que o Memphis que vai eliminar o Tajess se você, sei lá você acha que agora o Dallas não ganha mais nenhum jogo se você acha que Trae Young é maior que o Luka Doncic As coisas As coisas, Bruno que eu vou ter que aturar Gabriela Nessa vida Gabriela Já pensou o Atlanta chegando na final de conflito e o Dallas Muito provavelmente muito provavelmente isso não quer dizer que o cara é melhor que ele Quer dizer assim Ai, Bruno me respeita Me respeita Se ele carregar Se ele carregar o time que ele está carregando ele é melhor Ele é melhor Então tá bom Tá bom, Trae Young Vamos conversar daqui a pouquinho Um beijo Beijo, gente Tchau, Bruno Saudades